Agora, triste mesmo, é essa história desse pescador aí que perdeu a vida após cair da embarcação, né? Porque tá tentando fugir da abordagem da Polícia Militar Ambiental no Rio Paraná, próximo à prainha do Jupiá. Há informação, Alfredo? É, Israel. Isso acaba de acontecer. Há poucos minutos, o corpo de bombeiros de Três Lagos foi chamado para comparecer no Rio Paraná, ali no Jupiá, onde um homem até agora não identificado estaria pescando naquele aterro da inclusa que sai da usina hidrelétrica, passa pela ponte férrea e deságua ali, termina ali na frente da prainha do Jupiá. Esse aterro da inclusa serve para impedir que a força das águas acabe perturbando ali a navegabilidade das balsas que tentam acessar a inclusa. As pessoas gostam de praticar pesca no local por conta dos peixes que ficam ancorados ali próximo à barragem. O local é proibido a pesca. A pesca está proibida por conta da Piracema e durante essa manhã a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo fazia uma fiscalização na região, já adentrando na área Sul-Mato-Grossense, aonde fica esse aterro, quando avistou esse pescador. Com medo de ser preso, o pescador acabou saltando na água para nadar até a margem Sul-Mato-Grossense, mas não saiu. Os militares fizeram uma busca na região ali para tentar localizar esse rapaz, não conseguiu achá-lo, pediu apoio do Corpo de Bombeiros de Andradina, que foi até o local, fez buscas na área, também não conseguiu localizar para os militares do Corpo de Bombeiros de Andradina. E de Mato Grosso do Sul, os policiais militares ambientais relataram que não avistaram o pescador sair na margem Sul-Mato-Grossense e nem retornar para o aterro, não sendo possível assim ele ter se salvado. O Corpo de Bombeiros de Andradina foi chamado por conta dos equipamentos e dos mergulhadores para auxiliar nas buscas. Estão, nesse momento, fazendo buscas pelo corpo desse pescador lá na prainha de Jupiá, para ser mais preciso na área de Inclusa, aonde o Canal das Balsas fica à disposição para a navegabilidade dessas embarcações. O caso, agora, se confirmado o óbito desse pescador, Israel, vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas e os militares ambientais do Estado de São Paulo convidados a prestar esclarecimentos. Que, por mais que fosse uma fiscalização, é claro, havendo uma ocorrência dessa, todos têm que prestar esclarecimento. Israel.